Como foi essa conversa de vocês dentro do MBL, no sentido de como é que vocês interpretaram a chegada do Bolsonaro ao poder, essas críticas depois, essa tentativa de criar uma oposição ao governo, o que você viu disso e qual é a sua conclusão sobre isso? O apoio ao Bolsonaro no segundo turno veio pela seguinte lógica, a partir do segundo turno, o Bolsonaro passa a representar não somente aquela direita conservadora, mas os vários setores de direita. E aí nós vimos na própria figura do Jair a representação desse conservadorismo, na figura do Paulo Guedes a representação do liberalismo econômico e na figura do Moro, que ainda não estava claramente com o governo, mas já se dizia na imprensa que se o Bolsonaro vencesse poderia ser o ministro da Justiça. Na figura dele nós víamos ali a defesa do combate à corrupção e a Lava Jato. Então, todas aquelas divisões das manifestações, digamos assim, estavam agora, de certa forma, unidas em três representantes em uma única candidatura, que era a candidatura de Bolsonaro. E aí nós decidimos apoiar ele no segundo turno. Quando o governo começa, nós vimos ali alguns erros de trajetória, uma associação muito rápida com o Centrão, algumas propostas que foram enviadas, que nós discordávamos e tal. Só que o início das críticas ao governo Bolsonaro, e isso é o mais importante, vindas do MBL, a intenção, veja, não era em nenhum momento derrubar o governo ou de alguma forma, enfim, acabar com o governo Bolsonaro ou qualquer coisa do gênero. A ideia era que ele corrigisse os rumos e fizesse algo mais parecido com aquilo que se propôs na campanha, principalmente no segundo turno. Só que em 2020, você tem a saída do Moro, do governo Bolsonaro, e aí toda aquela coisa de interferir ou não interferir na PF e tudo mais, e aquele momento é onde nós radicalizamos a oposição. Tem um vídeo famoso meu, inclusive, né, depois que eu revi as minhas posições, muitas pessoas ressuscitaram nesse vídeo, eu revoltado, etc, sendo que o Bolsonaro tinha traído o país e não sei o quê, tudo mais. Só que passaram-se meses, semanas, e não havia prova de que Bolsonaro tinha realmente tentado interferir na PF. E veio, então, o vídeo da reunião dele com os seus ministros. E aí é o primeiro momento que eu começo a rever, então, os nossos posicionamentos. E aí começa uma discussão interna no movimento. Olha, gente, acho que talvez nós tenhamos exagerado nas críticas, acho que nós precisamos voltar atrás, porque não há nenhuma prova de tentativa de interferência, a saída do Moro foi absolutamente prematura, e nós baseamos toda a nossa guinada nessa saída. Isso você falando sozinho. Exatamente. E algumas outras pessoas de bastidores, mas, digo, entre as figuras conhecidas do MBL, eu era o único que estava com essa visão. Enfim, não queriam voltar atrás e, pelo contrário, foram indo cada vez mais nesse caminho de oposição. E aí a tensão foi aumentando. Durante a campanha de 2020, nós tivemos várias discussões, vários problemas de estratégias e tal. Enfim, as discussões foram aumentando cada vez mais até que no final de 2020, aí eu pego e digo, olha, vocês não vão voltar atrás. Nós já tivemos vários outros problemas de campanha, de militância, que eles estavam expulsando muitas pessoas também, que eram consideradas, entre aspas, bolsonaristas e tal. Enfim, foi um conjunto de fatores que acabou me levando a anunciar a saída no início de 2021. Mas eu já tinha decidido sair no final de 2020. Então, foi basicamente esse histórico. Eu diria que, a partir da saída do Moro, há um caminho que o MBL pega e decide não mais retornar.